Viu bem? Tenta armar um contra-golpe. Meu Deus, que passe. Ó o Vitinho, na frente. Isso! Vamos, velho! Isaac Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala, eu, gurias, gurias, massa do YouTube, quem fala o BINHO? Estamos aqui em mais um vídeo de Prime Evolution Soccer 2019. E19, gurias, com a sfera aqui de Rumo ao Estrelato. Se você não está assistindo o canal, já se inscreve. Ó, estamos chegando, mano. Contagem regressiva para 600k, hein? Contagem regressiva para 600k, mano. Estamos batendo, estamos batendo essa metinha aí. E ano que vem a gente vai buscar mais objetivos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam. Explode o dedo no like, gurias. Vamos bater aquela metinha nossa aí de 5 mil likes. E novidades virão. Então, é o seguinte, ó. Eu acho que hoje, hoje eu não sei ainda. Bom, eu estou aguardando. A última coisa que eu estou aguardando para começar as lives é a minha placa de captura. Porque eu quero fazer live também do Playstation 4, né? Para jogar com vocês aí. O PES no Playstation 4. Quem estiver no Playstation 4. E os jogos lá, como Red Dead Redemption, como The Last of Us. Como, sei lá, os jogos novos aí. Ou um pouco mais antigos. GTA, essas coisas. Então, eu estou esperando a placa de captura. Assim que ela chegar, eu acho que deve chegar entre essa semana aí. E a próxima. Eu acho que mais tardar, começo de dezembro. A gente começa a fazer aí, ali para o dia 5, dia 7. Começa as nossas lives aí. Que serão feitas, por enquanto, na Twitch. Depois eu vou ver se realmente vai ficar legal na Twitch. Ou se vai rolar em outro lugar. Certo? Então, não se esqueça de se inscrever aí. No link na descrição tem a Twitch. Tem o meu Instagram. Tem as redes sociais. Aí você pode seguir à vontade. Belezinha? Vamos para o episódio de hoje. A gente está aqui. Saímos depois de ganhar. Ah, velho. Ganhamos ali da Argentina. De 5x0 na final da Copa América. Timaço, hein, velho. Timaço, Timaço. E agora a gente vai voltar para o brasileiro. Vamos jogar aí os jogos com o time do Flamengo. E vamos ver se a gente vai conseguir também trazer os títulos aqui para o Flamengo, né? A gente acabou perdendo a Copa do Brasil na final para o Cruzeiro, né? Mais uma vez o Cruzeiro eliminando a gente aí. Todo ano é um Cruzeiro na nossa bota aí, né, mano? Mas vamos que vamos. Está comemorando ali com o Marquinhos. Vamos jogar contra o Palmeiras. Hoje, fora de casa. Contra o Palmeiras aí, jogando fora de casa. A gente tem que melhorar nossas posições aqui no Brasileirão também. Vamos que vamos. Ó, que boa. Bora, bateu. A bola sobrando. Quase, velho. Ajeitamos de peito. Boa, Vitinho. Que golaço, mano. Do Flamengo. Essa pose de quebrada aí, cara. Ajeitamos de peito. Quebrou a marcação. O Vitinho girou e encheu o pé no ângulo, velho. Vocês viram quem está no gol do Palmeiras aqui, ó? Quem está no gol do Palmeiras é o Fábio, cara. O Fábio que era goleiro do Cruzeiro, né? Sempre foi do Cruzeiro aí. Está agarrando aqui no Palmeiras, velho. Aí está tendo umas modificações, hein, de alguns jogadores aí. Eu não sei se o Fábio... Deixa eu ver como é que ele está com o overall. É, está com 78, ó. Tem o Everton ali também. Tem umas modificações aí, ó. São poucas no rumo a essa lata, infelizmente, né? Então, acho que o Lipe, por exemplo, sair do São Paulo, o Slash sair do Inter é muito difícil. Ó, por cima passou. Boa! Boa, Diego Alves. Opa, tomou um elástico ali. Foi falta. É, cara. Quando a gente dominou ali, chegou o Thiago Santos. Pegando o Gizão, já viaçando. Falei, ó. Cuidado aí, velho. Cuidado, hein. Os caras vão te pegar, hein, velho. Os caras vão te pegar. A gente dominou. Deu aquele elástico de fora pra dentro. Aí o cara chegou no nosso pé ali. Ó, o Borja ganhou. Aí, complicou. Trouxe o perdão. Aí, quando ele ganhou, o Borja aí no Pelicôno. Nossa, ele colocou velocidade ali, vermelho junto ali, por dois quilômetros pra trás, velho. A bola e a bola. E a Bede. Lançamento ali. O Borja ganhou. Já dominou. Olha só. Já foi pra frente aí. Opa, fazê o gol. Deu só um toquinho. Opa, fazê o gol. Opa, fazê o gol. Elvis, que defesa, cara. Olha o toque errado. A bola saindo. Os caras brigando. Mano, pega a bola desse cara. Nossa, já tô na trave. Agora vai entrando. Meu Deus. Olha isso. Ah, não, velho. Ô, você tá atirando, velho. Gol do Palmeiras. Ô, você tá atirando, velho. Olha só isso, velho. Pô, depois os caras falam que esse jogo tá arrumado, velho. Não é possível, cara. Não marca. Traz na trave, a bola bate. O cara vai. Aí a bola vai. Vai saindo. Olha só o goleiro, velho. Chuta a bola, velho. Porque ele entra na rede, cara. Inacreditável, velho. Não, inacreditável isso, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vou nem falar nada, velho. Vou nem falar nada. Olha o resultado aí. Bom, vamos lá pro próximo jogo, então. Vamos ver se a gente consegue jogar como gente, né? A gente não consegue. E esses bugs parem de acontecer, né, cara? Vamos lá. Já contra o Botafogo no Maracanã. A gente acabou perdendo pro Palmeiras de virada, cara. Que que é isso, velho? Olha que lance, velho. Inacreditável aqui. Olha, embaixo. Isso, garoto. Tiramos o goleiro. Olha o toque. Vamos! Gol! Boa! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Maracanã voltado, moleque! Boa, Giovani! É, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Chegamos antes ali do Jefferson. Antecipamos, hein, mano? Colocamos velocidade. Olha o pique. Olha o pique. Quando o cara tocou o Jefferson, tiramos dele. Quase ele fez um pênalti. Trocamos pra trás ali. Giovani sozinho. Aquele escanteio que pode resultar em gol, hein? Cruzamento. A bola vai vir no toque de cabeça. É difícil demais. Cruzamento. Sobrando na hora do cara chutar. Chutou espremido ali, velho. Pressão do Botafogo. Tem que segurar essa bola aí, mano. Tem que fazer 2x0 pra gente ficar tranquilo e não tomar um empate. Uma virada igual o jogo do Palmeiras, hein, mano? Tá dominado. O toque pra trás. Vai girando na trave. Sobrou ainda, Niguisha. Eu juro pra vocês que quando essa bola começa a ficar muito tempo assim, eu vou começar a dar uma desagueira, velho. Eu vou pra área pra tentar marcar. Porque não dá, velho. A zaga bosta. Olha esse lance, cara. Os caras não marcam, ó. Chega no da bote. Aí o caras dando um e fácil, ó. Mortão. O cara no meio passa. Ninguém marca. Mas fica complicado, velho. 1x1 aqui no Maracanã. Mais uma vez. A gente sai na frente. Os caras empatam. E a chance de virar, os caras têm ainda. Bola cruzada. Cruzamento. Diego Alves. Que defesa, cara. Tô falando, mano. O time tá dando aquela morrida no segundo tempo, velho. Olha só o que aconteceu, cara. É o replay. Foi exatamente o replay do jogo passado. Olha essa zaga do Flamengo, velho. Cada um. De virada de novo. Como pode isso, cara? Olha isso, velho. Cara, você é burro. Não é possível que você seja tão burro assim, cara. E chutar a bola em cima do cara. Chuta pra lateral, velho. Meu Deus do céu, velho. Acorda pra vida, cara. Olha isso. O cara chuta em cima do outro. A bola sobrou. Olha o passe que o cara deu, velho. É impossível jogar desse jeito, velho. Com essas burrices aqui, a gente não vai ganhar título nenhum, não, cara. É assim que o Flamengo perde na vida real também, velho. Com essas burrices aqui, velho. Olha embaixo. Cortamos. Vamos. Baixo. Curva. É isso aí, cara. Dois a algo. Botafogo. Parece replay. Parece replay do jogo passado. Infelizmente, perdemos de novo. De novo, cara. Um a zero. A gente abre um a zero. Time cai no segundo tempo. Cede o empate. No final do jogo, os caras vão e viram. E a gente tá caindo, ó. Tamo ali em quarto colocado. Vamos lá, hein. Pra mais um jogo. Jogando em casa. De novo. Contra o Atlético Mineiro, velho. Por isso que eu falei. Tinha que fazer dois a zero pra não acontecer essa virada. O que eu falei? O que aconteceu? Virada. Bora. Bora. Ganhamos a velocidade. Feio dois. Isso. Girou. Opa. Aí tomou, hein, Juizão. Tomamos ali. Tá longe pra fazer gol ali. Tá muito longe, velho. Ó, toca aqui, mano. Bora, Vinícius. Isso. Ó. Vamos. Vamos, vamos. Demora não, velho. Vamos acordar aí. Isso. Bola embaixo. Ó. Toque pra trás. Só fazer. Ei, meu Deus, Vitinho. Ó, Vinícius. Se vira, velho. Só faz esse gol, cara. Sozinho. Bate pro gol. Meu Deus. Meu Deus, que passe. Ó, Vitinho. Na frente. Isso. Isso. Vamos, velho. Boa, moleque. Lançamento. Devo voltar aqui de primeiro. Ele segurou. Mandou a bola lá embaixo. Vitinho tava sozinho, mas, por exemplo, capaz de ele perder. Tocou pra mim. Tava sem goleiro. E de... Aí sim, velho. 1 a 0. Tá de primeiro. Vamos tentar segurar essa vitória aqui, hein. Linda a bola. Vamos jogando de ponta aqui, velho. Jogando de ponta. Tiramos. Olha o cruzamento. Pra ninguém. É melhor jogar essa entrada hoje, meu. A bola vindo. Ó. Isso. Giramos. Puxamos. Caraca. Quase, velho. 1 a 0. Esse mundo atleta com o Vitor. Pelo menos vencemos, velho. Tá apertado. Tá pra caramba, mas... Vamos ver como é que estão os resultados aqui do Campeonato Brasileiro. É o que importa. É a gente tentar chegar lá na frente, ó. A gente tá se dando muito bem aí com o Vitinho, hein, cara. Muito bem mesmo, velho. Estamos com 31 ali. Não pode deixar os caras escapar. A gente deu uma subidinha no over. Foi pra 83. Nada de muita evolução. A gente ainda precisa de muito passe. O chute melhorou um pouco. O drible falta bastante também. Velocidade é o que a gente tem mais aí. Físico, bem pouco também, né. Vamos que vamos pra mais um jogo aqui. E dessa vez contra o América Mineiro. Jogando fora de casa, né. Estádio bonitaço aqui, hein, mano. Esse Arena Indevinência aqui é bonito demais, hein. A bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Boa, Vinícius. Isso. Cortamos. Bate pro gol. Juizá. Foi um lance meio feio ali, né, cara. Parecia que tinha quebrado as pernas, velho. Vamos, Everton. Vinícius passando lá embaixo. Ah, demorou demais, cara. Meu Deus do céu. Dominamos. Olha o gol. Olha a Cuber. Ô, é impossível, cara. A gente não faz gol de cavadinha. O que que acontece, cara? A gente deveria até prender aquele controle de cavadinha lá, cara. Porque não dá pra fazer, cara. Eu chuto certinho a bola, mano. A bola vai pro lado, cara. Mano do céu, velho. O pior, cara, é pra cavar no mundo, velho. Não sei se quando a finalização aumentar. A gente não vai ter como aprender mais controle de cavadinha, não, hein, velho. É muito ruim, cara. A gente não acerta uma, velho. Vamos, vamos, vamos. Isso. Ó, Everton. Ó. Linda, boa. Everton voltou. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Boa. Vamos, moleque. Só jogar aquele golfe nos finais de semana. Pega. Boa, boa. Agora, se o que é colocado, colocado. Tocamos no Everton. Quero lembrar que a gente, ó. Por baixo, um toque. Tinha ali. Tivesse o artilheiro do Flamengo essa temporada, hein. Com certeza, com certeza, artilheiro aí. Lindo. Toque de primeira. Meu Deus do céu. Que passe no Vitinho. Vamos, Vitinho. Vamos, Vitinho. É, não falar mais nada, né, velho. Os caras demoram muito pra finalizar, velho. Vocês viram aí, né. Eu nem pedi a bola, velho. Por isso que, às vezes, eu peço a bola. Os caras, ah, tá muito fominha. Mas o cara vai ficar correndo eternamente aí, velho. E não chuta. Melhor pedir a bola, né. Olha esse cruzamento. Tira essa bola daí. Boa, Everton. Agora é contra-ataque, hein. Vamos. Mas vem pra frente, né, velho. Isso. Vamos. Ai. Isso, garoto. Mandou no time certo. O goleirão vai vindo. Olha o chute. Gol, Vinicius. Caraca, o goleiro saiu com uma... Marada ali, né. Foi tão rápido que ele estava em cima já, velho. Eu não acreditei que a bola fosse passar aqui, ó. Gol, Vinicius. O Jornal tem tocado pra ele, ó. Tentei finalizar o pé, esse tipo ali. Ainda bem que a bola saiu pelo ministro. Olha o chuteiro do jogo. Vai poder até colocar pra ele antes, hein. Aí saindo o Vitinho. Usamento! Tentou enxergar ali, mano. O time da América realmente não é muito forte, não, cara. Eu acho que aqui a gente venceu com... Até com uma certa facilidade aqui. Esse jogo, né. A gente já perdeu com a América algumas vezes também. 2x0 em cima da América Mineiro. Deu ao menos uma vitória aí. Ou foram duas? Ah, é. Foi o Atlético Mineiro também, foi uma, né. A gente foi eleito pelo nome do jogo aí. Você quer cumprimentar, não? Foi isso aí, moleque. Daqui a uns 2, 3 anos você vai ser o melhor do mundo. Mais um super programa pra você nessa noite. Bom, os resultados do campeonato estão aí, cruzada, ó. Então, seguinte. Estamos ali com 34 pontos. O Santos e o Corinthians e o Vasco estão ali brigando. E a gente também, né. Tá tudo no mesmo abalado. Vitória também. O Palmeiras também tá chegando ali. O Internacional já chegou, hein, mano. O Internacional de Slash tá chegando aí. Falta que o problema do Internacional é que eles têm 8 empates. Muito empate, né. São Paulo tá mais abaixo. Lá embaixo estão Ceará, Bahia, Cruzeiro e América Mineiro. Nosso saldo também tá bem. Bom, então é isso aí, grisada. Espero que vocês tenham curtido muito esse episódio, né. Obrigado por apoiar essa outra semana aqui de dois vídeos por dia. Vocês estão curtindo demais. Estão se divertindo muito. Deixando o seu like, comentando. Fiquem espertos que hoje mesmo, né, no próximo episódio, já vai ter aí a Libertadores, né. Oitavas de final da Libertadores aí contra o Efton. Jogo de volta. E vamos ver se a gente consegue trazer pelo menos um título esse ano. Faz muito tempo que a gente não ganhou o título. O último título que a gente ganhou foi no Cruzeiro, cara. No Cruzeiro, velho. Cê tá maluco, velho. Foi a Libertadores, hein. Aí passou o final do ano. Perdemos o Mundial. Perdemos tudo no São Paulo. Chegamos no Flamengo. Perdemos a Copa do Brasil. Passou metade do ano agora. Já tá fazendo mais de dois anos, velho. Mais de dois anos. Porque o brasileiro só vai terminar no final do ano. Realmente, dois anos sem ganhar um título é muita coisa, velho. Bom, enfim. Vamos ver se a gente consegue ganhar um título esse ano aí. Então, vou ficar nessa aqui, então. Muito obrigado por tudo. Não percam o vídeo de tarde aí com as oitavas da Libertadores aí. Fica nessa aqui, então. Abração. Fui. Life is good. Tchau. Tchau. Tchau.